Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Sapiente. Eu sou a professora Fernanda Manhota e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um querido que, além de tudo, está trabalhando e traçando essa que é a aspiração de muitos de vocês, como carreira, diplomata jovem, bem-sucedido e no que tange ao CACD. Eu estou me referindo aqui ao Leonardo Style. Leonardo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela disposição em conversar com a gente. E esse papo, como o nosso público já sabe, é uma chance de compartilhar um pouco da experiência, da história, da trajetória daqueles que foram exitosos no CACD e, quem sabe, isso pode ser também um pouco aspiracional e uma fonte de inspiração também para quem vem depois, para as novas gerações. Então, eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade e vou deixar você à vontade, logo de cara, para me contar um pouco sobre você, como é que você foi parar nessa história de ser diplomata, de onde veio esse desejo, se você já tinha alguma referência próxima da sua família ou dos seus amigos, se isso surgiu por conta própria, da sua própria vocação individual. Começa contando um pouco para a gente a história de onde tudo isso começou, Léo. Maravilha, professora Manhota, muito obrigado, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer falar com o público, né, CACDista. Faz pouco tempo eu estava aí do outro lado, ouvindo os veteranos comentando das suas trajetórias e eu acho muito proveitoso ouvir a trajetória de cada um para a gente ver que todos os caminhos são possíveis e o meu é um pouquinho, digamos, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais diferente do que a média de quem entra. Bom, então, como a professora falou, meu nome é Leonardo Style, eu sou catarinense, tenho 36 anos, eu sou formado em Engenharia Elétrica, Controle e Automação, então já começa aí um pouco fora do comum que a gente imagina, né, das pessoas que vêm de relações internacionais, das pessoas que vêm do direito, né, esses cursos mais clássicos no Itamaraty, mas aqui tem de tudo, né, agora eu estou literalmente no Instituto Rio Branco, falando agora de uma das nossas salinhas de idioma, né, e aqui na nossa turma a gente tem economista, tem psicólogo, tem um profissional que veio da área de educação física, e no Ministério tem de tudo, tem filósofo, tem médico, tem outros engenheiros, e também tem advogados, né, pessoal do direito, pessoal das relações internacionais, pessoal das ciências sociais, enfim. Então, bom, eu sou engenheiro de formação, como eu falei, né, eu estudei na Escola Politécnica, na USP, em São Paulo, e, bom, eu não vim, né, pra carreira diplomática diretamente, né, eu digo que não foi um sonho, assim, óbvio, né, foi mais um projeto que se tornou sonho, né. Eu me formei em engenharia, fui trabalhar no mercado, trabalhei com consultoria alguns anos, depois eu fui pro mercado que a gente chama sair da consultoria e ir pra indústria, onde eu trabalhei no mercado cultural, numa empresa que faz feiras e eventos culturais, no mercado de artes plásticas em São Paulo, e quando eu mudei da consultoria pra esse mercado, eu já tinha algumas ideias de trabalhar com serviço público, que eu tive algumas experiências na consultoria em lidar com o governo como cliente, e me abriu os olhos a visão de trabalhar com o autofuncionalismo, a autapolítica, e a diplomacia foi uma carreira que me atraiu bastante. E quando eu comecei a estudar, nove anos atrás, 2015, eu fui muito engatinhando, assim, de olhar na internet quais eram os principais cursinhos, os que mais aprovavam, os professores que as pessoas recomendavam, e foi muito tateando, né. Eu acho que até uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer, de ouvir essas lives, ouvir os depoimentos de quem passou, é justamente ver as estratégias que deram certo, os cursos que deram certo, os professores que as pessoas recomendam, porque no começo eu fui muito pelo marketing, pela internet, então eu fiz um curso meio que sem saber direito, por exemplo, a primeira aula que eu contratei foi de história mundial, que é uma matéria que caía só no TPS, e depois eu fui me dar conta de que ela não era tão requisitada nas fases avançadas, ou mesmo como eu trabalhava, estudava em paralelo, né, eu tinha um tempo bastante limitado, então eu fui meio que, ah, agora eu vou pegar essa matéria, agora eu vou pegar outra, e nessa dinâmica, eu fui deixando, por exemplo, os idiomas para depois, para quando eu tivesse, digamos assim, bastante maduro com as outras matérias, e esse momento onde você se sente muito maturo com as outras matérias, eu digo para todo mundo que ele nunca chega, sempre vai ter a insegurança, sempre vai ter, né, aquela dúvida, estou bem preparado ou não para a prova que eu vou fazer agora, né, e a gente nunca fica contente, sempre tem uma outra coisa para ler, um último podcast para ouvir, então, assim, o melhor a se fazer, na verdade, é você ter o seu estudo, o seu caderno, o seu ritmo, e as suas interações de rever os conteúdos, para se sentir cada vez mais confortável, mas 100% seguro, dizendo assim, eu estou pronto, vou arrasar, isso, infelizmente, eu não tive, eu acho que isso não existe, eu acho que é bom as pessoas terem essa noção de que você vai para a prova com dúvida, e está tudo bem, entendeu? É possível você dar o melhor de si e ter um bom resultado mesmo, permeado de dúvidas, porque a matéria é simplesmente imensa, né? Então, bom, eu falei um pouco da minha formação, pode falar. Não, não, eu ia te, desculpa te interromper, eu ia justamente dizer que, apesar da carreira ser muito diferente, no caso do mundo acadêmico, a gente tem a brincadeira de que o doutorado nunca termina, você que termina com ele, porque é mais ou menos isso, a gente sempre tem um algo além que faltou acrescentar, aquele autor que precisava ter lido, é um pouco essa fronteira inchegável, para usar o neologismo assim, porque realmente é um desafio, né? Um oceano de conteúdos, no caso do CACD, você precisa ser muito versátil em relação aos temas que você estuda, às necessidades que se tem para a prova, então eu achei muito interessante ouvir esse começo da tua história, em relação à tua formação original, que quebra um pouco esse paradigma, né? de que só o pessoal de direito, de RI, que vai ser diplomata, também isso que você disse sobre ter uma trajetória de estudos que foi possível de conciliar com o trabalho, apesar de, claro, ser também algo que a gente sabe que não é fácil, e principalmente quando você falou sobre a ideia de que a segurança plena nunca vem, né? Quer dizer, normal, numa trajetória competitiva como essa, e muito demandante, que as pessoas sintam isso. Então, já começou aqui quebrando vários mitos, né? Que a gente escuta falar sobre o CACD e a diplomacia, e eu queria continuar te ouvindo, e justamente explorar um pouco desse início, né? Você falou que estudou durante nove anos, e que nesses nove anos você se deu conta de estratégias que funcionariam melhor, mudou e adaptou um pouco o caminho. Eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi em relação a esse processo de conciliar trabalho e estudos, se você conseguiu ao longo de todos esses anos promover um estudo que conciliou trabalho, ou se em algum momento você sentiu necessidade de realmente apenas se dedicar integralmente ao estudo, e se em relação a estratégias, né, de abordagem dos conteúdos, você verificou em algum momento que tinha um caminho que te favorecia mais, e qual foi esse caminho? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essas duas coisas. Perfeito. Bom, então, sobre a primeira pergunta, né, sobre essa questão de conciliar trabalho e estudos. Então, quando eu comecei a estudar, em 2015, eu tinha saído da consultoria, já tinha ido, né, para a empresa do mercado cultural, já pensando em ter uma maior qualidade de horas para eu poder me dedicar a esse outro projeto que estava ainda engatinhando, porque no mercado de consultoria a gente trabalhava muito, muito facilmente, e estourava 60, 70, 80 horas por semana. Então, eu não tinha tempo, já não era o meu objetivo de vida, seguindo na consultoria, e daí eu fui para o mercado cultural também pensando, né, de ter um pouco mais de liberdade, flexibilidade, para dar uma olhada em outros projetos, como, por exemplo, o concurso. Então, no começo, eu simplesmente contratei cursinhos, porque eu não tinha muito uma ideia do conteúdo do digital, até porque, da minha formação, pouco eu poderia aproveitar, eu não tinha sido exposto ao conteúdo, então, eu contratei cursos mais para eu ir absorvendo. Então, eu passei a estudar nos horários desses cursos, que, basicamente, eram duas horas por dia. Então, no começo, era basicamente assim. Só que, como eu estudava, tinha dias, então, que eu estava cansado, mais ou menos motivado, e o que funcionava mesmo como horas, e quando eu digo horas, eu quero dizer horas de qualidade, que são aquelas horas que você não tem interrupção, que você está focado e absorvendo conteúdo, isso era mais de fim de semana. Então, por alguns anos, né, eu, então, estudava e trabalhava, e as minhas horas de estudos, elas eram principalmente no final de semana, e durante a semana, mais ou menos passiva, pegando conteúdo. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ler do que escutar, ou ver um vídeo. Então, eu gostava muito de ver as transcrições das aulas, pegar as referências bibliográficas, e isso, de certa forma, foi deixando a minha, digamos assim, minha progressão um pouco mais devagar, né? Eu acho que, hoje em dia, tem algumas, alguns, como é que é? Não atalhos, mas algumas ferramentas que eu acho que aceleram um pouco as coisas, que eu fui descobrindo, digamos, alguns anos depois, não eram óbvios para mim, como, por exemplo, o Anki, que foi uma ferramenta que eu fui adicionando, né, de transformar os meus caderninhos em cadernos digitais, para eu estar sempre olhando o conteúdo de novo, e também nessa época onde eu trabalhava, às vezes eu tinha uma certa desculpa, que eu pensava assim, ah, como eu trabalho, tudo bem eu não ter ido tão bem na prova, assim, sabe? E nisso, eu acabava ficando um pouco numa zona de conforto, no sentido de avançar. Porém, eu sou uma pessoa muito, digamos, racional, lógica, quantitativa, então, todo ano que eu fazia o meu TPS, o meu CACD, eu olhava, assim, as notas, as notas em cada matéria, eu sabia dizer, putz, eu preciso melhorar aqui, nessa matéria eu já estou um pouco mais maduro e tal, Então, eu fui direcionando, assim, os meus estudos, até que chegou num ponto onde eu estava com uma certa segurança, no sentido de que eu estou chegando perto, e eu preciso de um gás, eu preciso de um foco, porque eu pensava, se eu estou trabalhando, e estou estudando mais no fim de semana, sábado e domingo, digamos que oito horas, uma pessoa que não está trabalhando, é que pode só estudar, ela tem outros cinco dias só estudando, então, se eu tivesse um dia de folga, eu poderia estudar seis dias na semana, ao invés de sete, e seria o triplo das horas que eu estava dedicando, né, aí eu pensei a respeito disso, aí eu fui juntando dinheiro ao longo dos anos de trabalho, no meu último ano de trabalho mesmo, eu pedi aumento, hora extra, bônus, tudo que dava para fazer, frila, eu fui fazendo para juntar um pé de meia, para eu tentar ficar um tempo só estudando, que eu achava que ia me dar um salto, e de fato aconteceu, eu parei de estudar, foi, quer dizer, eu parei de trabalhar em janeiro de 2020, antes da pandemia, daí veio a pandemia, aquela loucura toda, forçou a gente a ficar em casa, então, de certa forma, me forçou a estudar mais, e daí, então, eu tive esse, digamos, os meus nove anos, é como se eu tivesse ficado quatro anos só estudando, e os outros cinco anos estudando e trabalhando, e eu conseguia ver que trabalhando, eu ia progredindo, chegou num ano onde eu passei para as discursivas, certo, e aí eu pude ver nas discursivas onde que eu tinha buracos, onde eu deveria focar, foi aí, então, que eu me dei conta que eu precisava ver os idiomas, eu poderia ter começado antes, por exemplo, e daí, estudando para as discursivas, a estratégia era completamente outra, no caso, eu tinha o método que eu fui absorvendo do Anki para gravar coisas, e para as discursivas, eu fui gravando, por exemplo, estruturas, não modelos de respostas, mas, assim, argumentos e pontos que eu não poderia deixar de fora de jeito nenhum, certo, e daí eu fui construindo meio que uma sistematização que eu fui adotando para as discursivas de línguas, para uma redação de português, uma redação de inglês, e que eu fui colocando isso nas outras disciplinas, ah, essa é uma questão sobre regime de desarmamento nuclear, poxa, são esses os institutos que eu não posso deixar de fora numa resposta, são esses os princípios, esses os acordos, a posição do Brasil, então eu fui meio que colocando isso em cartõezinhos, né, do Anki, e para mim, quando chegou, digamos, na minha última prova, eu me senti à vontade de escrever sobre qualquer tema que me desse, porque eu tinha mais ou menos assim, ok, esses são os caminhos, e você vai colocando o conteúdo, mas não foi uma coisa evidente, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, primeiro focava no TPS, depois que eu passei no TPS, passei a pensar nas discursivas, por último, eu passei a pensar nas línguas, né, e hoje eu colocaria as línguas em primeiro lugar, porque elas são importantes, elas fazem muita diferença, então eu acho que eu falei sobre a questão do equilíbrio entre trabalho e estudos, que não é uma coisa evidente, né, eu no caso, pude trabalhar, juntar dinheiro para poder ficar sem trabalhar e só estudando, que é uma coisa que a maioria dos candidatos não tem condições de fazer, é uma realidade, mas é uma coisa que para mim, no meu planejamento, em algum momento passou a fazer sentido e eu fui nesse caminho. Eu tenho colegas que passaram estudando e trabalhando, eles nunca deixaram de trabalhar, né, são alguns, são poucos, a maioria das pessoas elas vieram de uma rotina onde elas estudavam mais do que trabalhavam ou faziam frilas, e daí é a realidade do trabalho de cada um, né, eu vinha de uma consultoria onde eu não tinha horas livres, tem gente que tinha um frilo, um meio período onde eu podia conduzir as duas coisas melhor do que eu, né, eu acho que eu respondi a primeira pergunta, agora a segunda eu não lembro. Não, respondeu as duas, porque a primeira era sobre a conciliação entre trabalho e estudo e a segunda era sobre as suas estratégias de estudo, que você foi citando ao longo da conversa. E eu queria te perguntar, considerando que você passou, né, por todas essas etapas e foram vários anos, se em algum momento você se desmotivou, se você pensou em desistir e como é que você lidou ao longo desse período com a cobrança, com a expectativa, né, a gente sabe que é um caminho em geral bastante longo, né, não é comum as pessoas que passam de primeira ou de segunda, é mais comum que as pessoas se dediquem em alguns anos e que, portanto, essa resiliência, essa capacidade de se reinventar no caminho é muito importante. Queria ouvir um pouco da tua experiência, como é que foi lidar com a questão da saúde mental, como é que foi esse caminho? Perfeito, não, ótima pergunta. Ótima pergunta porque é uma coisa difícil de lidar, porque é um concurso, no meu caso, né, foi muito longo, na verdade ele é longo para a maioria das pessoas, né, pensar num concurso que você fica dois, três, quatro, cinco anos, no meu caso nove, tenho colegas que ficaram mais de dez, doze anos, não é evidente, né, então teve vários momentos onde eu fiquei em dúvida se era isso que eu queria mesmo, se não era uma aposta, fora da realidade, se eu tinha capacidade ou não, em vários momentos a gente duvida de si. Eu mesmo, por exemplo, teve um ano onde eu fui muito bem na prova, nas discursivas, praticamente bati na trave, aí comigo eu pensei, poxa, é só uma questão de tempo, vou continuar fazendo o trabalhinho que eu tô fazendo, vou estudar do jeito que eu tô estudando, que uma hora vai dar certo. Aí no ano seguinte, quando veio o concurso, eu não passei no TPS, eu não passei na primeira fase, por um item, não, por dois itens. Aí você fica, poxa, putz, mais um ano, sabe, será que é isso mesmo? Tipo, o dinheiro tá acabando, vou ter que começar a passar o chapéu na família, né, eu tô ficando velho, distante da minha carreira de formação, será que eu poderia voltar pro mercado ou não? Será que eu tenho espaço ou não? Será que eu tô perdendo tempo num projeto ilusório ou não? Todas essas coisas passavam pela minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu conseguia ver pelos numerozinhos de colocação, pontuação, aberto pelas matérias e tal, que eu tava evoluindo. Então eu tinha, de certa forma, quando vinha a ansiedade, pregar a peça dizendo que você não é o bom o suficiente, você não tá preparado, eu olhava pra essas coisas e pensava, poxa, eu tô evoluindo, né, eu tô evoluindo numa velocidade que talvez não seja a melhor, mas eu tô evoluindo, eu não tô andando pra trás. Mas no ano em que eu não passei pelo TPS, eu, era como, minha primeira reação, putz, eu andei pra trás, eu estagnei, eu tô regredindo. Aí eu comecei a pensar, poxa, não, é um ano que tem menos, menos vagas, menos vagas implica, menos convocados para as discursivas, então tem toda uma matemática que joga em quem vai seguir para as discursivas, que não necessariamente significa que você tá bom ou preparado. É puro número, no sentido de, são tantas vagas, são tantas vagas para as discursivas, e talvez tem algumas pessoas que ficam no limbo e acabam caindo fora e eu fui, naquele 2022, foi assim comigo. Eu respirei fundo e falei, não, vamos lá, vamos lá mais um ano, continuar o trabalho, estudando, vai que no ano que vem tem mais vagas ou menos vagas, mas eu vou estar mais maduro e tal, mas pra isso, assim, eu tinha o apoio da minha família, no sentido de papai e mamãe dizerem que eu era jovem, mesmo com 36 anos, que eu não estava tão velho no sentido de ficar fora do mercado e tal, o meu namorado também, dando o apoio do tipo, não, estuda, continue e tal, e uma coisa que, com o tempo, eu fui ganhando e que é muito importante, eu acho que é você ter contato com outros cacidistas. Quando eu comecei a estudar, eu não conhecia ninguém, né, óbvio, acho que todo mundo que vai começar a estudar nesse universo não conhece ninguém, e naquela época não tinha tanto grupo de WhatsApp, canal de Telegram, mesmo as aulas não eram tão virtuais como são hoje, era tudo telepresencial, ou até uns grupos presenciais, e se você está em um grande centro, você pode talvez inserir numa aula presencial, mas às vezes você não tem tempo, enfim, era tudo um pouco meio, era bastante solitário, eu acho que ainda hoje é bastante solitário em algumas dimensões, né, mas eu acho que com o tempo, e principalmente quando eu fui fazer as provas discursivas, que a gente ficava duas semanas, três semanas almoçando com as mesmas pessoas e tal, foi, digamos, desenvolvendo uma rede de amigos que estavam no mesmo barco que você, e isso eu achava uma coisa muito importante que eu chamo até de calibração, né, tipo um cheque do pulso, para você, para saber que você não está maluco, no sentido de que, sabe, é um projeto, é longo, tem outras pessoas como você estudando e tal, você está evoluindo, você está ajudando em uma pessoa, uma pessoa tem uma dúvida, você consegue ajudá-la, ou você tem uma dúvida, outra pessoa consegue te ajudar, para mim foi muito importante, e eu acho que isso ajudou a dar um gás no sentido de, de saber que era possível, que estava chegando perto, que é uma questão de tempo, não é uma questão de as pessoas serem extraordinárias e você não está no grupo das pessoas extraordinárias, porque, por exemplo, quando eu estava, digamos, sozinho, sem nenhum contato com o universo ou com a comunidade cestidista, os meus amigos eram todos engenheiros e cada um estava no seu caminho, alguns na academia, outros em empresas, outros indo para fora, MBA e tudo mais, e você se sente como que um alienígena num outro lugar, mas é só um outro lugar, é um outro caminho, e todos os caminhos são possíveis, então, assim, assim, essas dúvidas, elas existem, e tinha um dia em que eu estava muito produtivo, que eu trabalhava como que 10, 12 horas estudando e estava ótimo, e tinha dias que eu não conseguia abrir um caderno, fazer uma listinha, eu estudava uma hora, meia hora, talvez nem uma hora, aí ia ver um filme, às vezes me culpava, às vezes achava que tinha que dar um gás maior, mas era muito importante, eu acho que uma coisa que aliviava essa atenção era poder trocar essas experiências com alguns amigos que eu confio e até hoje, alguns já passaram, outros ainda estão nesse desafio, e a gente mantém contato, porque, francamente, para mim, é uma questão de tempo, nove anos, para outras pessoas pode ser mais, pode ser menos, mas é uma questão de tempo e dedicação, obviamente, tem uma hora que às vezes cada um tem seus motivos para parar, desistir, ou recalibrar os seus projetos, mas eu super confio na capacidade de as pessoas, tipo, com tempo-qualidade, planejamento, acesso ao tempo e muita força de vontade, né? Pois é, linda de te ouvir, eu sempre falo algo muito parecido para os meus alunos, enfim, para as várias gerações que eu tenho visto ingressar nessa carreira, que justamente, eu falo exatamente essa frase, que é uma questão de tempo, né? Se você tiver um plano de estudo e você tiver disciplina, é uma questão de tempo, então, ouvindo de alguém que passou por isso, né? pessoalmente tem um peso, tem um valor adicionado, assim, é muito bom te ouvir. E eu queria aproveitar, Léo, já que você falou sobre essa questão do processo, de tempo de qualidade, de como você foi lidando, né? Com os desafios ligados a uma certa síndrome do impostor que vão se impondo ao longo do caminho e tal, como é que era a tua rotina na reta final prestes a ser aprovado? Assim, você disse que, claro, estava só se dedicando aos estudos, ali já mais centrado justamente no concurso e que você enfrentava essas questões como todo mundo que tem um projeto muito significativo e, enfim, competitivo. Você tinha tempo de lazer? Você estudava 24 horas por dia? Porque a imagem que as pessoas têm, né, do CACD está bem-sucedido, aquele que foi aprovado, é que ele não tem vida, que ele só respira CACD 24 horas. No teu caso, foi assim a reta final ou não? Como é que era o dia de um CACDista no último ano antes de ser aprovado? Então, vamos lá, meu último ano, digamos assim, óbvio que depois do BAC de eu não ter passado no TPS, eu me dei mais ou menos um mês de folga, fui para o Sul visitar meus pais em Santa Catarina, fui meio que não ler nada ou talvez lia uma ou outra coisa, mas eu não estava assim a mil, né, com o concurso nesse um mês. Mas nesse um mês também eu fiz meio que uma programaçãozinha minha pensando de que eu tenho vários cadernos, eu tenho vários conteúdos, eu tenho vários decks de ANC, por exemplo, eu vou me organizar para tentar revisar esse material. Aí a minha estratégia eu sempre pensava o seguinte, que quando sai o edital, quando sai o edital até o TPS, são 60 dias, são dois meses. então eu pensava que eu deveria ter um cronograma onde eu conseguiria talvez rever todo o conteúdo em dois meses, rever todo o edital de todas as matérias ou de algumas matérias, né, por exemplo, espanhol e francês não fazia sentido isso. Então eu tinha mais ou menos uma programação, meu caderninho mais ou menos quebradinho, assim, do tipo, ah, isso que eu tenho que fazer mais ou menos por dia, para eu poder em 60 dias eu ver o edital uma vez. E isso era, assim, mais decks de Anki, né, fazia lá uma, duas horas diária no comecinho do dia, daí eu pegava algumas coisas para revisar e uma estratégia que eu tinha mais ou menos é que, assim, eu precisava de tempo contínuo. Então, assim, eu não era o tipo de pessoa que no mesmo dia olhava oito matérias. Eu era o tipo de pessoa que ficava dois dias vendo a mesma matéria. Então eu ficava dois dias, por exemplo, só com política internacional, mais ou menos na programação e tudo mais. E quando eu terminava um tema, digamos assim, ah, eu revi Governo Vargas ou Peb, Geisel, não sei. Quando eu terminava de, digamos assim, eu revi o deck ou o resumo que eu tinha, eu tentava meio que escrever tipo, no papelzinho, assim, como se fosse num guardanapo num post de alguma coisa, as linhas mestras que eu não poderia deixar de ir fora. E às vezes era uma escrita bem criptografada. Era bastante criptografada no sentido de que eu não escrevia frases inteiras, eu escrevia só palavras-chave, digamos assim, né? E também com o tempo eu fui desenvolvendo uma técnica que eu peguei de uma outra professora de economia que ela transmitiu o seguinte, que numa questão, por exemplo, de discursiva, você lê as questões, daí tem, né, aquilo que é perguntado, tem o item A, B, C, D, digamos assim, tem lá as palavras-chave do conteúdo, então, você meio que tentava adivinhar os quesitos, por exemplo, então, eu tentava ser o mais objetivo no sentido de que, se eu tenho uma questão, por exemplo, de 60 linhas, e eu tenho 5 coisas que eu tenho que falar, então, eu fazia 60 dividido por 5, 12 linhas, então, eu tenho 12 linhas para escrever sobre tal coisa. Então, eu fui desenvolvendo como que umas mini discursivas de temas-chave, e daí, com isso, né, tipo, digamos, depois de eu rever o conteúdo da matéria do dia, eu ia lá e escrevia, digamos, esse esqueletinho, e talvez assim, ah, esse ponto eu quero escrever uma mini discursiva, eu quero escrever 5 linhas sobre os 3 princípios do regime de desarmamento nuclear que estão no TNP, entendeu? Então, eu fui ganhando, assim, meio que velocidade, eu tenho, tipo, um pensamento mais ou menos estruturado, e eu tentava aplicar isso com tudo, óbvio que tinham matérias, que isso era mais fácil de fazer, outras nem tanto, e às vezes eu não era tão estruturado de escrever isso num papel e guardar para eu ler depois, às vezes eu só escrevia, depois jogava fora, ou eu só, lembrando de cabeça, eu já ficava satisfeito, eu já me sentia confortável, e às vezes eu falava assim, nossa, não, isso daqui eu preciso ver como faz, eu pegava, escrevia, gastava um tempinho escrevendo, e depois que eu escrevia, eu colocava no computador, e depois de rever, ficava um pouco mais confortável, e daí isso eu fui fazendo para rever o edital de todas as questões, mais ou menos, e daí quando saiu o edital, quando saiu o edital, eu tinha dois meses para o TPS, aí eu meio que parei tudo isso, entrei no ritmo revisão, então eu não pensava tanto em mini discursivo, esqueleto, mas eu fazia a revisão e eu tentava pegar listinhas, questões que eu tinha, banco de questões de vários anos, e eu tentava fazer, e uma coisa que eu fazia muito também era, eu gostava muito de estudar por prova passada, então eu pegava uma prova passada, e cronometrava mesmo, ah, o índio internacional, tantas questões, eu lá fazia, colocava, ah, eu gastei tantos minutos em PI, está mais ou menos ok, então eu tirava meu tempo para eu ter a segurança de que eu podia ir na minha velocidade e ter tempo para passar o gabarito na prova, mas então, por exemplo, esses 60 dias era meio que isso, tentar revisar todo o edital focando no TPS, aí nesse último ano, esses 60 dias eles foram bem, bem insanos assim, foi dedicação assim, do tipo, não, esse é o gás que eu preciso dar, antes dele, esse meu ritmo do dia a dia para rever as coisas, era um pouco mais flexível, né, tinha dias, como eu falei, que eu estudava 8 horas, 10 horas, 12 horas e estava tudo bem, e tinha dias que eu estudava pouco e tal, então eu não me cobrava tanto, mas obviamente que a cobrança, quando saiu de tal, eu falava assim, putz, eu devia ter estudado mais, aí tipo, enfim, eu tentava espantar esse pensamento e pensar, não, agora eu tenho 60 dias para estudar isso, só que, por exemplo, aí é uma coisa assim, episódio pessoal da minha vida particular que aconteceu, que assim, quando saiu de tal, eu estava com o meu pai no hospital, eu estava tipo, cuidando dele, que ele ia fazer uma mega cirurgia, e daí ele fez a cirurgia, enfim, mas eu perdi umas 3 semanas do edital na praça, onde eu não estava com o meu cronograma em dia, não estava em dia, não estava alinhado e tal, daí na minha cabeça eu coloquei do tipo, ok, eu vou fazer o que for possível, eu não vou conseguir ver tudo, e está tudo bem, eu não vou conseguir ver tudo, está tudo bem, se eu passar no TPS, aí tem mais um mês entre TPS e discursivas, aí eu vou tentar rever alguma coisa que eu não consegui ver, e foi isso que aconteceu, né, eu fui para o TPS pensando assim, ai, nossa, tomara que caia aquilo que esteja melhor preparado, aí, enfim, eu passei, passei com uma nota mais ou menos ok, mas também não era uma nota extraordinária, história mundial, foi uma prova que pegou muita gente, também me pegou, mas eu consegui compensar com outras disciplinas, ótimo, passou o TPS, esqueci que ele existiu, fui para as discursivas, e as discursivas, o mesmo esquema, mais ou menos 30 dias, aí eu ia, não pensando, obviamente, nas listinhas, né, mas eu pensando muito do tipo, se caísse esse tema, né, qual que é, não a estrutura esqueleto parágrafo por parágrafo, mas assim, quais são os conceitos que são imprescindíveis, né, por exemplo, geografia, transição demográfica, tem o modelo de Thomson, eu, na minha cabeça, eu consegui escrever sobre isso, em 5 linhas, 10, 12, 15, o que tivesse que, que aparecer, então, para as discursivas, eu pensava muito nessa questão de estrutura, e muito pensando assim, é uma questão, são 10 quesitos, tem que ter um certo equilíbrio, então eu tenho que escrever o mais rápido e objetivo possível, cada coisinha que me vê na cabeça, e não perder tanto tempo de escrever tudo que eu sei sobre o item A, e deixar o item B, C, D, ficando pequenininho na resposta, sabe, porque daí no fim, esse certo equilíbrio com os quesitos, né, tipo, os pontos vão aparecendo, então, era meio que essa a minha estratégia, mas assim, digamos, até o edital, ok, tempo com qualidade, ia no cinema, namorava, tudo isso, quando saiu o edital, aí o tempo fechou, aí eu não tinha mais amigos, só quando eu estava muito cansado, que, né, tipo, e alguma coisa assim, do tipo, ah, vamos conversar, não sei o que, como é que está aí, aí eu me apoiei muito nos meus colegas que estavam no mesmo ritmo que eu, e não era uma coisa de, ah, você fez, nossa, eu fiz mais do que você, não era essa competição, era muito do tipo assim, ah, putz, não conseguiu hoje, amanhã você consegue, você quer material, você quer que é explicação, então foi uma coisa mais, colaborativa, mas foram assim, esses, os dias, os períodos do concurso, foi bastante intenso, assim, não tinha fim de semana, eu consegui me dedicar bastante, meio que dá uma adrenalina, assim, a gente brinca que as coisas se aceleram, e quando as provas começam, elas também se aceleram, aí depois vem os recursos, e recorreção, toda aquela loucura, que aí eu acho que é uma coisa muito peculiar, que eu espero que nunca mais se repita com ninguém. Maravilhoso, Léo, te ouvir, é muito bom, viu, você conta assim, a história a gente consegue reviver, assim, parece que a gente estava lá te observando, é um ótimo contador de histórias, além de tudo. Eu queria aproveitar esse nosso minutinho final, para te pedir, para deixar uma mensagem, para esse nosso público, né, alguns estão aí nessa luta, alguns anos, estão nesse perfil mais de veterano, logo, logo, vão ser aprovados, mas estão, né, já há algum tempo, nessa lida, alguns estão chegando agora, estão se familiarizando, tomando o pé do que é o CACD, você que passou por tudo isso, que agora vai ser observado por esses públicos, né, com o desejo de quem quer um dia viver isso também, essa satisfação de ter chegado lá, que recado você deixaria para o nosso pessoal? Eu queria te pedir essa palavrinha final para eles. Olha, eu diria para os meus colegas CACDistas, futuros colegas de trabalho, que é tudo uma questão de tempo, entendeu? Tem algumas pessoas que vão demorar mais, tem algumas pessoas que vão demorar menos, tem algumas pessoas que fazem as coisas mais rápidas, outras pessoas que são um pouco mais lentas na hora de escrever, na hora de bolar um raciocínio, e tudo isso vale. Na hora da prova, tudo mais, todos esses caminhos, seja alguém de humanas, alguém de exatas, alguém de biológica, tem espaço para todo mundo, certo? Então, eu diria para as pessoas focarem muito nos estudos, na sua programação, tentar focar mais numa questão de continuidade, de você estar sempre vendo e revendo, do que numa questão de volume, necessariamente de horas, ou num volume de conteúdo. Eu acho que se você mantém um ritmo, onde você está sempre exposto ao conteúdo, o conteúdo, ele está lá. Então, às vezes, a gente pode estar com tanto conteúdo, né, de várias horas de estudo, várias disciplinas diferentes, que a gente fica confuso, a gente pensa nossa cabeça como se fosse um quarto bagunçado, que você está caminhando e daí você esbarra em demografia. Se dá mais um passo, você vê o TNP, desarmamento. Se dá mais um passo, você vê a HPB, era Vargas. E você pensa, nossa, nunca vou conseguir organizar o pensamento de um jeito coerente para a resposta. só que na hora ou se os seus amigos estiverem fazendo algum exercício, se te perguntarem, você vai conseguir responder alguma coisa, entendeu? Então, a gente sabe muito mais do que a gente imagina, na verdade, né, e é o tempo e a continuidade que vai te dando esse estofo para você poder conversar e falar sobre qualquer coisa. Então, eu diria para as pessoas terem, digamos, calma, se possível, mas que se você está fazendo algum exercício, se você está fazendo algum trabalho, se você está revisando alguma coisa, você já está avançando, sabe? A gente pode ser um pouco mais carinhoso consigo mesmo nesse processo. E eu diria para todo mundo boa sorte, bons estudos, muito provavelmente o concurso está se aproximando, né, e que no futuro seremos todos colegas. Excelente, com essa palavra de acolhimento, de generosidade, a gente encerra mais um Papo Sapiente. Eu queria de novo agradecer ao Leonardo Style, que em breve, muitíssimo em breve, estará por aí, exercendo seu ofício e orgulhando muito os brasileiros, nessa carreira que é uma carreira tão linda. Ele hoje está lá no Instituto Rio Branco falando com a gente e a gente vai convidá-lo para voltar depois para contar um pouco dos bastidores do Rio Branco, falar um pouco sobre as ambições de carreira, né, Léo, o que você quer fazer no futuro. Então, isso em breve vai ser pauta por aqui, sem dúvida, estou louca para ouvir mais histórias que vêm dele. Léo, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, pela gentileza de compartilhar a tua história, tenho certeza que ela vai ser muito inspiradora para quem está chegando agora. Obrigadíssimo e volte sempre. Maravilha, muito obrigado, professora Manhota. É isso, espero que tenha sido proveitoso e qualquer coisa estamos aí. Isso aí, gente. Então, muito obrigada pela presença e pela companhia de vocês, sucesso nos estudos, não deixem de seguir a gente nas redes todas, aproveitar os conteúdos que estão disponíveis e, claro, deixe o seu like, o seu comentário, até para a gente saber o que a gente quer perguntar para o Léo nos nossos próximos episódios. O Léo, com certeza, já vai voltar logo em breve. Tá bom, gente? Obrigada, um abraço para vocês, tchau, tchau.